A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você quer dizer? Eu vou te dar um pouco mais de novo. A tua vida, eu vou te dar um pouco mais de uma vez. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amém 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 Sim. Eu não gostaria, serious, não gostaria Eu não gostaria, muito bom, não gostaria Eu gostaria que anam, eu gostaria Eu gostaria que não gostaria Eu estou gostaria, eu não gostaria Eu acho que o é um homem lullo Que ele não gostaria E eu gostaria Fica que não gostaria Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.